Cara, na moral, às vezes a França é muito mórbida. Eu tava olhando casa pra comprar, e daí eu comecei a ver um monte de casa super barata. E fiquei, por que essas casas estão tão baratas? E aí eu abri pra ver, tipo, muito barato. Comparando com os preços das outras. Aí eu abri pra ver, e chama assim, ó. Maison un viager occupé. Que é tipo, casa ocupada. E eu fiquei, uma casa ocupada? Aí, quando você abre pra ver o anúncio, tem dizendo assim, ó. Idade, homem de 85 anos. E daí eu fui pesquisar o que que era, e nada menos é do que Eles vendem uma casa mais barata. Tipo assim, de uma pessoa que é um velhinho, que não tem herdeiro. E daí você compra a casa, mas a casa é sua, mas você não pode fazer nada nessa casa Até essa pessoa morrer. Então assim, você compra a casa barata, aí ele usa, o velhinho usa o dinheiro como se fosse A aposentadoria dele, não sei o que ele vai fazer com o dinheiro. Mas você fica esperando o velhinho morrer. Aí eles colocam a idade, pra você calcular se vale a pena comprar a casa e esperar a pessoa vir a óbito. E daí tem dizendo, idade, homem de 85 anos. Eu vou mostrar pra vocês, peraí. Gente, eu achei isso tão bizarro. Olha aqui esse exemplo, uma casa de 62 metros quadrados por 98 mil. Aí eles falam que pode sair por 90 mil. E aí, idade, homem de 85 anos. Quando você vai olhar a casa, é uma casa de uma pessoa idosa mesmo, né? Tipo, comprar isso aqui, você ia ter que comprar e refazer tudo a casa. Mas, gente, como assim? Vende a casa com a pessoa dentro, é ocupada. Vixe!